Fala rapaziada, como é que tão? Beleza? É, gente, bora mais um vídeozão no canal e hoje o vídeo é chique, hein? Hoje nós vamos de vídeo fit em parceria com o Mário Capivara do canal Capivaras Machines, é, rapaz do céu, vai ser louco o vídeo de hoje. Gente, o seguinte, bom, por que fit? Porque é o seguinte, o evento que ele vai cobrir, né, que tava cobrindo, é um evento que nós, do Hercule de 43, organizou, né, nós éramos os organizadores, nós éramos os responsáveis, você entendeu? Eu, como responsável do grupo, né, tenho que sempre tá acompanhando o pessoal, dando entrevista, conversando, então tudo mais, então eu não tive tempo de fazer a gravação do vídeo, né, não tive tempo de gravar o vídeo e daí eu falei, Mário, dá uma mão aí pra mim, cara, faz um apanhado do evento total nosso aí, porque, meu, o evento foi top demais, mais de 900 carros, entendeu? Mais de 5 mil pessoas ali no rotativo, conseguimos, né, arrecadar quase uma tonelada de alimentos, né, que vai ser doado pras comunidades carentes aqui de Londrina. Pessoal, então bora aí pro vídeo, Capivara, ó, mais uma vez, cara, não tem nem como te agradecer. Pessoal, aproveita, já segue aí o Capivara aí, ó, né, do Capivara's Machine, né, o Mário é gente boa demais, gente do céu, vocês vão gostar do vídeo, vocês vão ver que legal que é, e além do brother nosso. Bora pro vídeo então, gente, é nóis! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Beleza pessoal, o Mário Capivara pra vocês, hoje eu estou aqui, ó, primeiro DMF oficial de Londrina, dia mundial do Fusca, nosso amigo Leandro aqui do Aircorder, um dos organizadores e o presidente do Aircorder, né? É isso aí, gente. E aí, Leandro, a mensagem aí pro pessoal, é evento gigante, cara, primeiramente a dois parabéns. Obrigado, Mário. Muito show. Cara, eu não imaginava o tanto de gente que tem, eu fui até lá na frente, voltei lá, meu, deve ter mais de 800 carros brincando, né, entendeu? É um evento gigante mesmo, muito grande e o Mário, ó pessoal, o Capivara agora, ele vai fazer as imagens aí, ó, só acessar lá, Mário Capivara, você entendeu? Ele vai mostrar pra você tudo que tá ocorrendo nesse evento, show demais, gente, acompanha aí e o negócio tá doido. Ó pessoal, Leandro Guerra, né, todo mundo conhece, mas tem o canal Fuscas Life também aqui no YouTube, ele disse que tá meio que, né, sem tempo, o cara da organização, a gente vai meio que compartilhar aí os vídeos, né, então vocês vão acompanhando aí, vamos saber, é só seguir aqui embaixo, ó, na descrição, o link da gente, né, aproveita pra deixar o like no canal, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo, segue a gente lá no Instagram, Capivara's Machines, Hercule de 43 de antigo e Fuscas Life. Eu vou deixar tudo aqui embaixo, pessoal, na descrição, ou então vai subir aqui no vídeo. Bora curtir o vídeo aí, meu, que tá, tem muito carro lindo pra ver, cara, o Mário vai mostrar tudo aí pra você. Bora, Capivara, é nóis, tamo junto sempre, velho. Beleza, pessoal, aproveita a vinheta e deixa o like. Capivara's Machines, Fuscas Life, Hercule de 43, é nóis. Valeu. É nóis. Olha aí, pessoal, nuvem branca pra vocês. Já tá aqui começando, né, a tomar forma aqui pra expedição, Capivara's Machines. Olha aí que legal, ó, acompanha aí o nosso canal, Instagram, esse Fusca aqui vai fazer parte da expedição pelo Brasil. Pessoal todo reunido aqui, ó, tem Fusca pra caramba aqui, calçadão de Londrina. Churrasco, tô com o pessoal do AirCode aqui, 43 e Antigos. Olha aí, ó, pessoal todo reunido aqui, nosso amigo Betão ali, ó, show de bola. Olha aí, ó, pessoal aqui é tudo gente boa. E eu vou pra aquela direção agora ali, ó, tem Fusca pra caramba ali, beleza? Capivara's Machines. Olha aí, pessoal, agora eu vim pra entrada do evento aqui, muito legal. Aqui, ó, Herb tradicional, Herb verde. Putz, é muito Fusca aqui, pra quem gosta de Fuscas, né, e derivados, que limpa a vista. Combosa, Brasília, então eu vou entrar aqui, ó, todo o calçadão de Londrina e registrar tudo pra vocês, beleza? Ó, e não só tem Fusca não, ó, que picape show aqui, ó. Olha aí, ó, Ford F100. Também sempre tá nos encontros e veio prestigiar também aqui o Dia Mundial do Fusca Londrina. Olha aí que legal, ó. Show de bola aqui. Esse Fusca aqui tá numa ação aí, ó. Vou colocar aqui, ó, olha aí, ó, um corra ao Fusca. De repente pode ser seu esse Fusca aí. Fusca do nosso amigo Jorginho aí. Olha aí, ó. Desculpa aí se o pessoal tá passando na frente, mas não tem como evitar não aqui, é gente pra caramba. Olha a quantidade de Fusca que tem aqui, ó. De frente aqui ao Sine Ouro Verde Londrina, bem famoso. Fusca rebaixadão aqui na suspensão da ar. Olha aí que legal. Fusca do seu Lúcio. E vamos caminhando aqui e registrando tudo. Capivaras Machines. Dia Mundial do Fusca. Fusca, 22 de junho de 1934, Ferdinand de Poche assinou o contrato com a indústria alemã. Mas o Fusca só começou a ser produzido em meados de 1938, né, 1937, 1938. E no Brasil, 1959, começou a produção oficial do Fusca, que durou até 1986. Mas retornou em 1993 no governo Itamar, daí o famoso Fusca Itamar, né, e terminou de vez a produção em 1996, só que a produção continuou lá no México, durou até 2003. E assim encerrou a produção do Fusca, né, no mundo. Mas é um carro aí que é conhecido aí mundialmente. Então estamos aí, olha aí, nossa amiga aqui, olha o que Fusca achou aí, show de bola. Olha aí, estamos juntos, viu? Estamos juntos. Valeu. Capivaras Machines. Olha aí, pessoal, que Fusca show, esse Fusca dourado aqui, olha. Putz, muito legal, esse outro aqui também. Fusca Itamar aqui do nosso amigo Betão. Já estou vendo aqui o nosso amigo Vicente. De volta aqui, nosso amigo Vicente da organização. O dono do Fusca Laranja aí descobriu. Nossa amiga Jamile Pinapa aí, ó. Sempre presente nos encontros. E aí, Vicente, organização do evento, tem gente pra caramba, né? Tem gente pra caramba. É calçadão da ponta a ponta. Isso, eu estava ali, acabei de falar com o Leandro Guerra ali. Putz, está ali, a gente já vê. Eu, inclusive, estou informando aqui que vou fazer um resumo, né, porque senão o Vitor está gigante, né? Tem que ir em parte 1, parte 2, parte 3. É, a gente vai procurar fazer um resumão aí. Cada carro uma em particularidade. Mas se eu for filmar tudo aqui, vai ficar gigante o vídeo. Então, parabéns pela organização, show de bola. Capivaras, aí, ó. Machines. Olha aí, pessoal, como eu falei, não tem só Fusca não, ó. Um Ford aqui, 1932. Olha que carro legal. Filma a interna dele aqui pra vocês. Olha aí, ó. Putz, muito legal. Olha aí, show de bola. Tem carro de tudo que é tipo. Olha esse aqui, ó. Olha o tamanho desse carro aqui, ó. Gigante. Aqui, ó. É um Chevelle. Olha o visual desse carro aqui, ó. Show de bola. Agora, vamos continuar aqui o calçadão, beleza? Capivaras. Machines. Olha aí, pessoal. Com o Boss aqui de viajante. Olha que legal, ó. Kombi Home. Muito show. Pessoal vem de outras cidades pra cá também. Olha que legal aqui, ó. Pessoal todo reunido aqui. Sofia. No nome da Kombi, ó. Olha aí, ó. Que legal. Outra Kombi aqui também. Então, vamos continuar aqui. Tem Fusca pra caramba aqui. Putz, meu irmão. Essa Brasília aqui, show. Olha o visual legal aqui, ó. Olha aí. Muito legal. Brasília tem muito aqui, viu? Não só Fusca, não. Olha aí, ó. Vamos continuando pro calçadão ali. Capivaras de bacheiros. Olha aí, pessoal. Esse Fusca Ratizeira aqui, ó. Que legal. Esse aqui tá no ferrugem puro. Olha aí, ó. Show de bola. Vou filmar a interna dele aqui pra vocês. Acho que tá aberto aqui. Tá. Olha aí, ó. Olha a interna dele aí, ó. Ferrujado por fora. E a interna toda show aí, ó. Muito legal. Capivaras. Machines. Olha aí, pessoal. Esse lado aqui é só de Brasília e Variante, ó. Olha que legal aí, ó. Pra quem nunca mais viu Brasília e Variante. Olha aqui, ó. A feta aí do Zé do Caixão aí, ó. Legal, né? Ó. Brasília, Variante. De tudo que é tipo aqui, ó. Fusca. Olha outra aqui, ó. Que legal. E a Brasília. E por aí vai. Passat 1.8 Pointer. Ó que máquina. E eu já andei pra caramba aqui. E ainda tem carro, ó. Olha aí, ó. Que pick-up show. A C10. Ó, aqui, ó. Tem Fusca. Muita Fusca pra cá também. Olha aí, pessoal. Vou andando o calçadão aqui. Pra você ver aí a imensidão do evento. Ó, e é do lado e do outro aqui, ó. Fusca perder em vista. Olha esse outro aqui também, que legal. Fusca aqui do Exército. Legal, né? Olha aí, ó. Um perro de fosco, né? Bem legal. E vamos continuando aqui. Capivara. Machinha. Um perro de fosco, né? Tôs a croc, né? Frees a party, come on. Move around, come on. First rush when the school is out, when the booze is up, when the sun is down, day. Enjoy the ride, get some pillows in the Chevy. Hey, hey, hey. Hey, hey. Try to die, let me know it ain't heavy. Hey, hey, hey. Take your time, let me know when you're with it. Hey, hey. Hey, hey. Open for plans tonight. Lost in the atmosphere. Oh, damn, you love for me. Keeps calling me, so I'm calling you. Darling, give me love tomorrow. You're alone for your company. Oh, damn, you love for me. It's a part of me. My biology. então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um encontro primeiro DMF oficial aqui de Londrina, dia mundial do Fusca evento muito legal, aproveita aqui embaixo para se inscrever no canal compartilhar esse vídeo, deixar o like, segue a gente também lá no Instagram que lá eu coloco muita coisa de carros antigos de Londrina e região e agora tem a expedição Capivaras Machines com nuvem branca beleza? fiquem todos com Deus e Capivaras Machines, valeu! Fui! 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 Fui!